Aí a Joana Machão, cruzamento para a grande área, olha a chance do primeiro na rede! Gol! O de Portugal! Gol para dentro da grande área, olha a chance portuguesa na rede! Gol! 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 O de Portugal! A sobra da Fátima feita de cabeça para o fundo da rede! Está mexendo para cada alternativa, esporte web anota lá, Portugal 2, Bélgica 1, Rodrigo Prado! Obrigado!